Olá, galera! Eu me chamo Isabela, eu faço o curso de férias na cultura inglesa e eu tô passando pra falar que é um curso muito legal, descomplicado, a gente aprende de uma maneira muito bacana. Os professores são muito atenciosos conosco, a escola em si, ela oferece um ambiente onde a gente consiga se adaptar melhor, o material é muito acessível, a gente consegue esclarecer nossas dúvidas e melhorar o inglês, né? Que é uma língua que a gente tanto gosta. Eu convido vocês pra conhecer a escola e vocês não vão se arrepender, é uma escola muito bacana e ajuda bastante a gente que tá querendo aí realizar o sonho de fazer um intercâmbio, de melhorar a nossa fluência. Eu recomendo bastante a cultura inglesa.